Já somos mais de um milhão e ainda queremos mais. Inscreva-se! É uma alegria muito grande para mim, parceira que somos do Palmeiras, para nós poder proporcionar um dia tão especial para nossas crianças aqui do clube e também para crianças que trouxemos de fora para vir aqui se divertir com o Coelho da Páscoa, ganhar ovos de Páscoa. É uma energia muito positiva que vem para todos nós. Isso comprova que o Palmeiras é gigante. Ele chegou! Gostaria de agradecer essa oportunidade que a Sociedade Esportiva Palmeiras está proporcionando a, em média, de 500 crianças e adolescentes atendidos pela Pastoral do Menor. Essa iniciativa encheu o coração de alegria, um momento de celebrar a Páscoa com muito doce, com muito chocolate, com muito carinho. Fica aqui o nosso agradecimento, em especial a Leila, a Crefisa, por essa acolhida tão importante, de extrema importância, para as nossas crianças e adolescentes. Hoje o Palmeiras está em festa, mais uma vez, os associados com a ação da Páscoa, com a chegada do Coelho da Páscoa aqui no Palmeiras. E, mais uma vez, a nossa visão de atenção ao social, com a parceria, novamente, com a Pastoral do Menor, onde tivemos a presença de 500 crianças carentes, uma parceria sempre com a Crefisa e Fã, nos ajudando, e fazendo uma Páscoa a todas essas crianças necessitadas. Então, mais uma vez, a gente se sente orgulhoso e tem um clube que olha tanto para o associado, como para as ações sociais. Legenda Adriana Zanotto